Os casos de conjuntivite, vocês perceberam? Aumentou em Maringá, né? Outro dia a gente mostrou Cianorte, aí eu tava comentando com a minha equipe, até mesmo porque minha filha Yasmin pegou conjuntivite. Falei assim, na hora que foi levar minha filha no doutor, Jack Chan, o médico lá falou assim, ixi, já veio umas sete pessoas aqui com a mesma coisa aqui. Aí eu falei, rapaz, deve ter aumentado o número de pessoas com conjuntivite. A gente foi checar e não é que é verdade? Então agora a gente preparou uma reportagem pra trazer o alerta pra você. E também falar sobre as precauções que você deve tomar, tanto pra, se você tem conjuntivite, não passar pros outros, quanto pra você, que tá com medo de pegar conjuntivite, não pegar. Vamos ver. Vermelhidão, sensação de areia nos olhos e ardência. Ao sentir esses sintomas, a aparecida foi rapidamente ao médico. Porque eu falei, onde eu trabalho, né, vai que eu vou trabalhar e passo pra todo mundo. Aí eu resolvi, por isso que eu resolvi vir, e por causa das pessoas de casa também, né. Tereza também está com conjuntivite. Ela é a quinta pessoa da família que pegou a doença nos últimos meses. Meus dois netos, né, eles tiveram, não tão forte como o meu, mas aí eu nem, sim, não me dei conta que podia ser contaminada e tudo, porque tava, dois, três dias dele já melhorou, né. Vários casos como esses já foram registrados este ano, aqui na unidade de pronto atendimento da Zona Sul, em Maringá. Até agora, mais de 700. Só nos três primeiros dias de abril, 90 pessoas foram atendidas nesta unidade. Mas atenção, as OPAs devem ser procuradas em casos com maior gravidade, porque a conjuntivite pode ser facilmente transmitida. Em locais com grande fluxo de pessoas, esse risco aumenta. O principal para prevenir é lavar bem as mãos, genes das mãos, evitar o contato, né, do olho, de mão com olho, algum objeto com olho em comum. Esse contato direto acaba que tenha a transmissão. Cianorte também registrou um surto da doença. Até o dia 3 deste mês foram confirmados mais de 1.370 casos, uma média de 40 por dia. A pessoa que está com conjuntivite não precisa ficar totalmente isolada dentro de casa. A recomendação médica é de que o paciente redobre os cuidados com os objetos compartilhados para prevenir que a doença se espalhe. Tem aumentado bastante para a gente o atendimento. É um momento que as pessoas ficam mais juntas umas com as outras, por causa do frio, às vezes, e acaba que essa contaminação é mais frequente. Tem aumentado tanto na pediatria com as crianças, tem aumentado bastante, quanto também nos adultos. Nos últimos dias aí já tivemos muitos casos já de conjuntivite. Então, as pessoas vêm aqui para fazer o atendimento, a gente dá a orientação de como é que tem que ser o tratamento dela. E aí tem que ficar afastado do trabalho, tem que ficar, às vezes, afastado do colégio, da careche, por conta dessas facilidades de contaminação. Bom, então, houve essa confirmação por parte das autoridades. Aumentou o número de casos aqui em Maringá de conjuntivite. É importante que vocês sigam os alertas que vocês viram aí na reportagem, tá?